Opa, Vinícius Soares aqui do Palco Digital e nesse vídeo eu quero trazer para você uma reflexão que ao mesmo tempo é uma provocação para que a gente pense um pouco mais sobre o que a gente está fazendo nesse mercado e se a gente está fazendo a coisa certa. Será que a gente está pensando o mercado da música da maneira certa e com isso tendo os resultados que a gente precisa ter? Eu participei recentemente de uma feira, eu fui palestrante do Music Show Experience, uma feira de música muito bacana, foi a primeira vez, se eu não me engano, que aconteceu esse evento no Brasil. Eu estava lá para falar sobre inovação, modelos de negócios, no painel da Pack Music, inclusive obrigado ao Pedro pela oportunidade, pelo convite. Foi bacana, a gente conversou muito sobre novos modelos de negócios, como se enxergar a indústria da música da maneira certa nesses novos tempos e conversei, bati papo com muita gente, com muitos músicos e duas coisas que me ficaram na cabeça nesse dia, conversando com a galera, conversando com as pessoas. Em alguns momentos a gente ouvia, pô, é muito difícil acontecer nesse mercado e essa palavra acontecer nesse mercado ficou martelando na minha cabeça, principalmente depois que eu conversei com o Eric, que é meu aluno lá no curso Palco Digital e estava lá também, primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente. E eu conversando com o Eric, que ele me disse, Vini, eu larguei o meu emprego, eu trabalhava no mercado financeiro e agora eu larguei meu emprego e estou literalmente vivendo de música, estou me lançando nesse mercado vivendo de música. O Eric já consegue se sustentar com a música que ele faz, cara. Inclusive, vou deixar aqui embaixo o link do perfil do Spotify do Eric. Enfim, o Eric tem mais de 100 mil ouvintes no Spotify, um cara que está acontecendo no Spotify, mas ninguém, a massa ainda não percebeu ele, por enquanto. E eu quero usar o exemplo do Eric como um exemplo para falar, para contrapor esse argumento de que é muito difícil acontecer. Para muitos músicos, acontecer é sinônimo de estar tocando na rádio, estar aparecendo numa grande rede de televisão, num grande programa. É o pensamento, cara, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, para a maioria ainda. É muito louco, porque quando a gente vê alguma coisa saltando aos olhos de você pode ser como fulano, a gente vê que as pessoas ficam alvoroçadas querendo essa informação, mas como é que eu posso fazer para ser como uma banda que estava no mainstream, uma banda que estourou com fulano, com ciclano? O público ainda tem essa percepção de valor referente à sua carreira. Para eles, acontecer é estar lá na mídia, estar fazendo sucesso para a grande massa ainda. Mesmo a gente falando de internet, mesmo a gente falando sobre nicho, subnicho, para muita gente ter êxito na carreira como músico é só isso. E não é só isso, cara. Conversando com o Eric, eu tive essa percepção, eu fiquei super feliz em ver um cara jovem, uma pessoa que tem talento para caramba, que ainda não é conhecido da grande massa, mas que já está acontecendo. O cara já vive do trabalho dele como um músico. E é isso que a gente precisa alimentar, né? Eu trago essa reflexão, eu trago essa provocação para que os músicos tenham um panorama correto da realidade, cara. Dificilmente você vai, no primeiro ano de carreira, você vai estar aparecendo para a grande massa, mas isso não significa que a tua carreira não esteja acontecendo. Acontecer é você ter retorno de público e principalmente financeiro da sua carreira. E isso é possível mesmo que você não esteja aparente para a grande massa, mesmo que você não esteja ainda, eu coloco ainda, porque certamente isso é uma vírgula, ainda famoso, conhecido para o grande público. E aliás, tem muita gente que não faz a mínima questão de ter isso como um requisito, como um objetivo de carreira. E a gente respeita, eu respeito tanto os que querem acontecer para a massa, quanto aqueles que querem acontecer para o seu público. Isso eu acho interessante a gente manter, cara. Acontecer para o seu público é muito mais importante do que acontecer para todo mundo. Tem gente conseguindo e, para mim, isso é o mais valioso. E para você? O que significa acontecer? Tem uma carreira que aconteceu para você? E como você enquadra a tua carreira dentro dessa ótica? Ela é uma carreira que já está acontecendo ou que pode acontecer ou está muito distante disso? Queria ouvir a tua opinião, os teus comentários aqui embaixo. Beleza? Bom, fico por aqui. Se você é novo no canal, não conhece o palco, se inscreva no canal, deixe seu comentário, como eu falei, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.